A CIDADE NO BRASIL Incrível! Ai, quer dizer que vai trazer a minha fabulosa crina de volta antes das fotos? Oh, não! Antes da grande sessão de fotos, eu realmente não garanto, mas será no tempo dela crescer desde a raiz por enquanto. Não existe uma cura mágica que apresse isso, a menos que volte no tempo antes do reboliço. Acho que nós duas podemos dizer que não é uma boa opção. Eu sempre acreditei que a roupa certa compensaria qualquer outra área deficiente, mas eu vou precisar da opinião sincera de vocês. Tadá! Está muito ruim? Ah, qual é? Ninguém pode fingir que não está tão ruim? Nós podemos tentar? Talvez. Bom, se alguma de vocês tiver uma ideia de como fazer esse desastre para ser bom o bastante para a coluna da Foro Finish na Pônei Vaidosa sobre as mais belas crinas de Equestria, eu estou disposta a ouvir! É só isso? Sem problema! Eu não consigo entender, Applejack. Como é que ordenhar uma vaca vai me ajudar? Você vai ver. Parece que a gente contratou uma nova ordenhadora. Isso é bem perto da minha cor quando mais jovem. Essa é um pouco de engenhosidade da roça. Até que é uma boa ideia, Applejack, mas a Foro Finish está procurando as mais belas crinas, não chapéus. Isso aqui vai rolar. Pode deixar. Ai, olha só! Isso é mesmo muito atraente! Oh, resolvido! Só não é portátil. Oh. Bem ali. Vamos encarar. Eu vou ter que ligar para a Foro Finish e cancelar. Acho que todas sabemos como a Harriet tem se sentido mal. Mas eu nunca achei que ela cancelaria as fotos com a Foro Finish. Você viu a crina dela, não viu? Mas é a Harriet! Se tem alguém que pode transformar limões em limonada, é ela. Eu acho que é mais difícil quando ela se sente como um limão. Bom, ela não é um limão. Ela é a nossa amiga. E agora ela precisa do nosso apoio. Pode entrar. Poderia só fechar a porta. Eu fico mais à vontade no escuro. Tá legal, Harriet. Já chega de fazer cara feia. Ter uma crina fabulosa é muito bom. Mas não é a única coisa que importa. É! E a gente veio aqui para lembrar como você é incrível. Com ou sem crina. Ah, é lindo o que estão dizendo. Mas é difícil argumentar com a dura frieza dos fatos. Que fatos são esses? Que sem a minha crina, eu simplesmente não posso brilhar como antes. E os outros me tratam como a pônei triste invisível que eu me tornei.